Vamos para mais uma luta da nobre arte, a arte de venciar boas mãos. No carne vermelho, representante da equipe Camp Red Calcone, Neto Diniz. E o seu aniversário, representante da equipe Jack Sheen, Isaac. E o seu aniversário, representante da equipe Camp Red Calcone, Neto Diniz. E o seu aniversário, representante da equipe Camp Red Calcone, Neto Diniz. E o seu aniversário, representante da equipe Camp Red Calcone, Neto Diniz. Há Paulo de memória 40 minutos. Há Paulo de memória 40 minutos. Há Paulo de memória 40 minutos. Calma, toque o pulso! Um, um! Aqui, na hora que você achar, a abertura. Um! Eu quero deixar o passo colocando de base e cruz. Faça esquerda. Agora! Faça esquerda. Espira! Respira! Um! Oh! Dois! Três! Respira! 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 Boca! Para de acusar o bote aqui. Defira! Um! 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 Faz lá! Respira! 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 Apazinho! O problema fica ensinando. Música Eu não vou me descer, me sonho a sua tabela O meu universo é a vida inteira E faz o regraço mais verdade E ser meu sonho, aquele abraço mais que importa Se chão de terra tem poeira E a vida ser meu sonho, meu castelo de parceira E a vida ser minha abençoada 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 Galera, agora é isso? Vou pegar uma garrafa, por favor Ele dando prejuízo, ele tem que ir Faz o seu jogo Aê, se quiser abaixar aí, foca Se quiser abaixar, foca Na hora que ele joga, o outro Sai tudo que ele fazia Vamos, isso Jogou sair, sofim, sofim Pá Ele tem que buscar a luz Pode dar, pode dar Embaixo Volta, joga a mão de dentro 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 Volta, vai, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Atena! Atena! Agora! Isso! Vai! 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 Respira! 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 Não! Não! Para! Deixa vir! É nosso! Respira! Controla! Bota! De volta! De volta! Um! Vai! 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 Vem cá! more. Atena! 1 O Aplausos 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 Isso ai! 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 Muito bom! Muito bom! Continuo! Continuo! Gui, vai, guarda! Gui, vai! Ah!! Vai, guarda! Vai, guarda! Peça, parça! Vai, guarda! Passa! Dempso! Bora, gata, desdão! Põe! Bota a mão! A ópera! Fira tu a presa! Bota a mão! Basta de volta! Fira tu ainda! Vai, vai! A ópera para tu! Fira tu! Vai! Continua! Fira tu! E aí, ó! E aí, ó! Mais um! 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 Bate na barriga que tá no meu! Continua! Continua! Vamos! Mais um! Vem! Vai, vai! Um! Vai! Vai! Ate na lente, a lente! Ate na lente! Ate na lente! Ate na lente! Ate na lente! E aí Após três aulas de dois segundos, turno de descanso, os árvores decidiram vencedor ou atleta do pônei, e o irmão Neto de Niles. E o irmão Neto de Niles.